Vamos conversar agora com a Mayra Mendonça, porque você acabou de ver o governador ali, né? E a gente vai falar justamente sobre a Casa Oficial do Governador, que vai agora virar um parque cultural, Mayra. Boa tarde. Exatamente, Rafa. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos assiste. Gente, só pra explicar, a residência oficial do governador é aquele ponto de trabalho usado pelo governo estadual que fica lá na Praia da Costa, em Vila Velha. É um ponto de trabalho usado como o Palácio Unchieta é usado em Vitória. E aí, pra quem tem curiosidade de saber o que funciona lá dentro, como que é a residência oficial, vai poder matar essa curiosidade a partir do ano que vem, porque de acordo com o governo estadual, a residência oficial vai se transformar em um parque cultural que vai ser aberto, a previsão é que ele seja aberto a partir do primeiro semestre do ano que vem. E aí, gente, vai ter várias atrações diferentes. A ideia é que os visitantes possam explorar toda a área da residência oficial, que tem cerca de 93 mil metros quadrados. E aí, várias atrações vão ser espalhadas por esse espaço. Elas vão ser divididas em três eixos. Então, tem um eixo que é histórico, com atrações que contam a história do Espírito Santo. Um eixo ambiental, que é pra falar sobre o ecossistema nativo, questões de meio ambiente. E também um eixo artístico, que vai contar com exposições que vão ser feitas ali dentro, ao ar livre, viu? No G1 Espírito Santo, a gente conta pra vocês que atrações vocês podem esperar nesse lugar. Mas eu já adianto, por exemplo, que vai ter mirante pra contar a história do Espírito Santo. Algumas placas informativas com QR Code pra que as pessoas acessem essas informações históricas. Vai ter até, gente, posto pra abastecimento de carros elétricos, viu? Muitas atrações diferenciadas, então. Então, Rafa, é uma forma de abrir a residência oficial pra todo mundo, pros visitantes, pros turistas. Mas é importante dizer que o governador do estado vai continuar trabalhando lá, gente. Um espaço vai continuar reservado pra isso. É bom deixar claro pras pessoas que estão assistindo a gente, assim, o Palácio Inchita não é a casa do governador. É a sede oficial do governo do estado. Lá a gente também pode fazer visitações. Você marca, você agenda, vai, visita o palácio. Aliás, uma visita super linda. Pode fazer com seus filhos que você vai gostar. A residência oficial fica ali no cantinho da Praia da Costa, atrás do Clube Libanês, né? Também é um lugar muito lindo. Ainda já tem detalhe de se vai ser de graça a entrada, que horas abre, que horas fecha. Ou ainda não tem esses detalhes, Maíra? Então, ainda não temos esses detalhes, porque o projeto está em fase de elaboração. Então, esses detalhes, eles vão ser dados mais pra frente, né? O que a gente pode dizer é que todo esse espaço, que é bastante arborizado, inclusive, né, Rafa? Ele vai ser utilizado. Essa é a informação que a gente tem e a gente segue acompanhando pra ver os próximos passos, né? Eu já tô curiosa pra saber, certamente, muita gente, porque é assim, é um patrimônio que é nosso. Então, a gente vai poder ver, vai poder usar, vai poder ter mais informações sobre o nosso estado e informações culturais também, que bom! Na nossa matéria tem umas fotos já, pra quem quiser acompanhar, ver como é que vai ser o projeto, é só acessar. Tá lá, ó, g1.com.br barra S. Obrigada, Maíra, pelas informações.